E aí, mano, fui mesmo? Você tá filmando nós? Tô filmando, vocês explicam o plano, vocês vão invadir lá e... Não vai zoar o bagulho, bota a cabeça do Neymar aqui no meio do bagulho. Vai ver essa cara dele aqui mesmo? Vamos, você que sabe. Fui na mesa, fui na mesa. Vamos começar, pessoal? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá? Até chegou lá e já acabou o papeletivo. Foi um bom presente de aniversário, o gol do Neymar de ontem. E não tomou ovada, pelo menos da galera, ou tomou? Aniversário daquele Juvena. Muita saúde pra ele, muitos gols. Muita caneta no zagueiro pra ele. E pro Giovani, que é tão na turma dos vovôs. Mas é sangue bom também, tamo junto. Estourar o bolo na cabeça dele, hein, Paulo Neymar? Botar a cara dele aqui no meio do bolo. Eu acho que ela já tá adaptada, já conhece o Brasil, já... Ele é daqui, então acho que não tem como fugir disso. Ninguém trouxe ovo, farinha, terra... Pra ter trazida. Tinha que trazer, né? Vai, vai, polícia, porra! Neymar, doeu a chinelada? Pô, o final da barriga doeu pra caramba, pô. Ô, ei, se assustaram! Ei, o que sabe o Juvena? Bota no Jovemão, por que tu não bota no Jovemão? 人 rosa... – Tô com saúde, dinheiro da paz pra vocês, tá? – Eu te amo! Tchau! Vamos fazer a foto. Vai ali, meu Deus. Tá bom, cara. Tá bom, cara. Tá bom. Fecha a porta, meu Deus. Ae, vai. Vou cortar o meu aniversário. Peraí, gente. Vai ali, vai ali. Pô, vai com medo. Vai ficar do lado da minha. Vai, vai com medo. É muito bom. Feliz aniversário. Vai ter a iragem agora. Não pula aí. Fica aí, cara. Tô de chiqueira. Tá na diferença. Que joga bem? Fala, pô. Fala, pô. Fala, pô. Fala, pô. Fala, pô. Fala. Tudo bem aí, né, mano? Tá bom, hein? Cheio de bolo aqui. Tudo quando der lugar, mas tranquilo. Provaça, bolo tá bom, né? Pô, acho que o bolo tá até gostoso, velho, ó. Vai estragando o bolo aí. Ah, é. Bolo tá bom, bolo tá bom. Bolo tá bom, bolo tá bom. É. Caramba. Obrigado.